Fogo nos racistas? Sim, por que não? Por que mercado negro? Por que denegrir? Pé na cozinha? Oh, ovelha negra? Por que você diz isso? A coisa vai ficar preta? Será? A cor do pecado? Não, 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 não. Não sou suas negras? Realmente. Gato preto traz asas? Ah, não, nunca trouxe. Serviço de preto? O que será isso? Tire isso da sua cabeça, da sua mente, da sua boca a partir de hoje. Amém. Por que tudo que é preto é ruim, maligno? Por que tudo que é branco é positivo, divino? Vai entender, você entende? Mas esqueceram de falar que o Macron Jacks ficou tão feio, branco. O Vitiligo, porra, acabou com ele e é branco. Porra, tem tanta coisa branca, macaco branco, bosta branco, porra, micose branco, escorrimento, escorrimento? O que será que é tanta coisa branco, que é ruim? Doenças brancas? Agora, me fala desse aqui. Ah, também de Benin, século VII, tribo Fula, se não me engano. Não. O que foi que disse? Soldados britânicos levaram de Benin, mas é de Wakanda e é feito de Vibranium. Não esquenta, não. Eu levo embora e tá resolvido. Esses itens não serão vendidos. Como acha que seus ancestrais conseguiram isso? Acha que pagaram um preço justo? Ou que eles tiraram, igual tiram tudo o que querem? Senhor, se os negros quisessem roubar, roubar não, tomar tudo o que é de branco, mesmo assim eles teriam direito. Porque quem roubou, furtou tudo, foram os brancos organizadores da FDP. Foi eles que roubaram tudo os pretos. Certo? Então, tem uma dívida histórica. Assim como os judeus reclamam da dívida deles histórica com os alemães, e os negros, hein? Eita, débito gigantesco, hein? Ah, meu Deus, tem país aí que deveria um bilhão aí, mas enfim, isso aí é outra história. Então é isso. O problema é isso aí. Então a gente tem que lutar contra isso. Tire isso da sua cabeça aí. Tire essa estrutura, todas essas palavras que foram citadas na sua cabeça. Esse vídeo aqui, muitos vão falar que estão fazendo racismo reverso, mas não. É balela, né? Por que que tem tanto bairro com nome de países europeus? Jardim Europa, e assim vai. Por que que não tem bairros com nome de países africanos, lugares africanos? Estranho, né? Só exalta a Europa. O Brasil existe. É o tempo de ganhar. Ó, compartilha e comenta aí, pô. Valoriza o trampo aí. E ó, se você não compartilha e comenta aí, a Anabelle vai te visitar à noite, hein? Cuidado.